Vamos começar com o que? Peão Rei? Peão Dama? Peão Rei? Bora! Mais uma partida da Sleep Run aqui para o YouTube. Você que está assistindo o vídeo aí no YouTube, se inscreve no canal, deixa aquele joinha no vídeo, aquele like esperto e comenta o que você está achando dessa partida aqui, o que você achou dessa partida quando ela acabar. Espero que seja boa, não sei, pode durar 5 lances, pode durar 80. Vamos jogar o que? Abertura do Bispo? Canso de Abertura do Bispo, não é? Vamos de... Abertura do Bispo? Vamos ver como é que funciona contra 2 e 100? Vamos lá, vai. Vamos jogar D3. Se você viu o meu vídeo da Abertura do Bispo, você sabe aqui o planinho básico, né? Vamos jogar com D3. Jogou H6, já antecipou no pulo, né? Mas eu quero evitar a cravada também. Vamos tirar o cavalo para C3. Podia testar o pegatelo, né? C6, malandro. Agora F4 ele vai romper no centro. Geralmente o cavalo F3 se faz aqui. E ele vai... Vou forçar ele a jogar com D6 aqui. D5 é possível, mas eu acho que é um pouco estranho. Esse não é um lance tão absurdo. Geralmente é muito ruim do Bispo D6, né? Mas ele tem ideia de Bispo C7 e D6. Como o cara tem 2 e 100, acho que ele tem alguma ideia aqui. Acho que eu vou rocar mesmo. Então, é, esse foi fino. Porque talvez eu tinha que acelerar o D4, né? Mas ele... Ter jogado D4. Porque ele quer fazer isso e montar com D6, né? Eu vou tentar aproveitar o desenvolvimento aqui, bem forte, com D4. Se fosse um 900 jogando, seria duramente criticado, com certeza. Não ia aliviar para o cara, não. That's all for you, part of FURIA now. Thank you. Thank you very much. Thank you. Muito obrigado. I am very happy to be on FURIA. Very happy. Caraca, esse é muito louco, né? Engine? Não, pô. Deve estar perdido aqui para ele, né? Então, se ele tomasse aqui, eu ia tomar de D6. Ia acelerar muito o desenvolvimento aqui. Thank you very much. Ele quer dar o garfo. Não, não. Ele quer dar o garfo, né? Esse cavalo E4, D5 ele joga. Essa que é a malandragem. Bispo F7 chama a atenção. Não é tão claro. Bispo F7, Re, F7. Cavalo E4. Como eu vou perder o bispo já, eu posso sacrificar ele. Mas aí, D5. Vamos calcular um pouco aqui? Uma bagunça. Cavalo E4. Não, desculpa. Bispo F7, Re, F7. Cavalo E4. D5, cavalo por E5, cheque. Bispo E5, dama H5. Intermediário. G6, dama E5, D por E4, F3. Para tentar atacar aqui. Mas ele joga E3. Evidentemente, ele joga E3, né, pessoal? Nessa posição. Você no YouTube viu isso aí também, imagino, né? Por favor, né? Como é que é? Bispo F7, Re, F7. Cavalo E4, B5. Aí, estudo velho e muito. Toma, toma. Dama H5. G6, dama E5. D, E, F3. Eu quero tentar dar mate aqui, né? Mas aí, o cara joga esse, sacrificando o pião e fecha a coluna. Boa noite, mestre. Obrigado pelo conteúdo de sempre e o carinho. Abraço. Tá, eu vou jogar Bispo F7 de qualquer jeito. Valeu, StreamDogos. Brigadão pelos 22 meses. Quase dois anos. Valeu. Muito obrigado pelo sub. Tá velho e claro. Too much cálculo pra mim. Então, ele tem que jogar D5 aqui pra pegar a iniciativa, né? De algum jeito. Cavalo E5 direto? Acho que não, Anitta. Acho que ele... Não, mas ele dá o Bispo, né? Toma, 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 toma. É, devia dar vantagem também, pensando bem, né? Ele ia ter que dar o Bispo e ia ficar super esburacado, né? É, era bom, verdade. Era mais posicional. Isso aqui é mais agressivo. Então, D5. Eu tava pensando em Cavalo E5, Bispo E5, Dama H5. Mas é muita firula, né? Eu quero fazer agora Cavalo G3 mesmo, paciência. Esse aqui. Vou voltar mesmo. Ele vai jogar E4, aí Cavalo E5 check. Toma, eu tomo e vou tentar explodir com o F3, né? No F3, Dama H5. Cavalo E5 juntar, eu vou ver isso contra o F7. Tá bom. Vamos ver. Too much firula. Too much firula. Tamo voltando pros 1.200 subs. Tá vindo gatinhando de volta. Então, aqui, se ele jogar E4, Cavalo E5. E se ele tomar, ele pode tomar, talvez, né? Eu vou ter a ideia de Dama H5 aqui. Eu tenho um ataque, só que ele tem um par de Bispo, né? É que eu devia ter a opção melhor. O Cavalo E5 da Nita, eu acho que era bom. Cavalo E5 na preguiça mode aqui mesmo. Terminamos com um par de cavalos, ou seja, branco, 3 pontos, pelo menos. É, vou ser xingado pela avaliação, eu acho. E você que está no YouTube, o que você está achando disso aqui? Comenta, né? Você pode comentar ao vivo. Você tem que aparecer aqui na live também. Aqui no nosso ilustríssimo site roxo. Para acompanhar as lives também. Você pode deixar o comentário no YouTube também, sempre. Comentar uma abertura que você quer que eu jogue nessa série? Então, é um lance 10 ainda aqui. Então, é um lance 10. E para o D4, é um lance bem agressivo esse. É ambicioso. É, eu posso manter torre 1 para ter o Cavalo E5. Dama D4. Dameses de Zika, TMJ. Dama D4, ele está firme aqui, hein? Eu vou ter que tomar de Cavalo, talvez, que é bem superficial aqui. Mas eu quero Dama H5, Cavalo F5. Eu volto a chegar a lugar nenhum aqui. Arrasta para cima. Arrasta para cima. Foi um lixo que eu estou fazendo aqui. Torre 1, Torre 8 ele vai jogar. Normalmente vejo no YouTube, mas hoje empolguei a ver a live. Faça como o Thiago. Aparece aqui na live. Não, veja só no YouTube. Pois é, tinha que ter tomado de Dama. Essa foi viagem com o D4. Muito superficial. Ele vai esconder o Rei em G8. Eu simplesmente estou bem pior aqui. Porque de 2 a 1 eu tenho que ou usar a iniciativa, que no caso não tem. Ou eu tenho que usar o meu par... Trocar um bispo dele, né? Para ele não ter o par de bispo. Para neutralizar o par de bispo dele. Que também acho que não vai acontecer. Ou seja, ferrou aqui, né? Posso abandonar com total tranquilidade aqui. Não, não é para tanto. Mas o preto está bem para caramba aqui. Esse talvez para jogar bispo B2. Deu uma H5 e bispo H6. É, mas é impossível dar mate ali, né? Vamos jogar Bb2. Precisa 3 para ele jogar. Par de cavalo é bom ou só funciona contra capivaras? Não. Então, esse conceito de par de cavalo não existe. Eu sei, ele existe, né? São dois cavalos aqui, mas... Você nunca vai... Isso nunca vai ser uma vantagem puramente por isso. Par de cavalo. Isso aí não existe. É só uma observação de se tem dois cavalos, né? O que realmente joga muito bem é o par de bispos. Se você ver algum artigo falando que o par de cavalos é isso ou aquilo, Estão mentindo para você. Mas ele... O cavalo dá truques, né? O que o Capablanca dizia... Anotem aí. O que eu achei o Capablanca que dizia? O Alequine, não lembro. Quem dizia isso? O Capablanca ou o Alequine? Que à medida que você... É... Vai de modo geral, né? Óbvio que é comentário genérico. À medida que você vai subindo de nível, O Bispo vai ganhando força na tua avaliação. Porque realmente o cavalo é mais difícil de você lidar. Na defesa, principalmente, né? À medida que você vai ganhando nível, ganhando consistência, Você vai, geralmente, gostando mais do Bispo, né? Capablanca ou a Alequine? É, é um dos dois, é um dos dois. O cavalo é melhor que a dama. Nas partidas com menos tempo, o cavalo é mais problemático. Porque o Bispo, você consegue fugir do Bispo, né? O cavalo, ele vai ficar pulando, te incomodando, né? Agora, o par de bispos realmente... O par de bispos existe. É uma combinação... Repara que eles controlam muitas casas. Inclusive, o preto tá bem aqui. Ele não precisa nem fazer nada aqui pra tá bem. É só ficar ali com os bispos de boa. Talvez trazer o cavalo pro jogo. Eu tenho minhas ideias aqui também. Não sei se tá tão fácil assim pra ele, né? Se o par de bispos é mais importante que cavalo, o que que é o Valen 3? Boa pergunta. O próprio Casparov... Agora, outra frase de efeito, hein? Falamos do Capablanca, do Alequine, né? Eu não sei quem falou o quê. Mas o próprio Kasparov já disse em algum momento que o Bispo valia um pouco mais que 3, na visão dele. Ou seja, na maioria das vezes, a longo prazo, o Bispo vai valer um pouquinho mais, né? É que pros livros é complicado você botar 3.25, né? Seria interessante, né? Mudaria bastante as trocas. Queria falar, pô, tô perdendo material aqui, né? Podiam fazer isso, talvez. Sabe por quê? Porque os Engines, um desses Engines Alpha Zero, talvez fizeram uma avaliação que em um quadrilhão de partidas que eles rodaram, realmente, o Bispo teve um valor um pouquinho maior que o cavalo. Interessante isso. Tem uma análise, assim, isso aqui é a avaliação do Casparov, né? É óbvio, o cara sabe tudo, mas é uma avaliação de um humano, né? Agora, a avaliação do computador, ela vai te dar mais ou menos a realidade científica da coisa, né? Alguém procura aí, tem um artigo sobre isso. O Bispo deu mais no Alpha Zero, mas quanto? Eu quero jogar C4 aqui, por quê? Ele jogou um lance interessante, ele evitou meus pulos de cavalo, evitou minhas entradas de Dama. Esse é um lance interessante pra atacar a Dama e tentar trocar os Bispos. Sendo que você não tem o par de Bispo, você tem... Você tá lutando contra o par de Bispo, essa troca é sempre importante pra você. Você conseguir trocar um Bispo pelo outro. Ou o cavalo pelo Bispo, né? Então você tem um plano. Tô procurando aí sim, Anitta. Bora. Então esse cavalo de F3 é interessante, um pouco lento. C4 é o que eu quero fazer pra quebrar esse peão forte aqui. Eu vou fazer... Torreão dá um pouco de medo eu levar um ataque em F2 aqui, né? Bispo mais ativo cobre 13 casas, cavalo no máximo 8. Pode-se dizer isso. Eu tenho uma ideia que não vai dar certo, mas eu tenho sempre uma ideia de jogar cavalo E6 aqui, pegando o par de Bispo, mas é que eu vou perder o desenvolvimento, né? Eu esqueci desse, na verdade. E cavalo E6? É muita besteira aqui. Vamos jogar Dama D2, gente? Beleza, partiu? Você no YouTube aí tá de acordo também, Dama D2? Vamos desenvolver a Dama aqui. Fechou? Todo mundo de acordo? Ouviu o Amém aqui, não? Sim? Vamos? Vamos? Aí sim, esse que é o Espírito. Vamos! Partiu. Vamos ver a Dama D3, vai então. Não quero perder a Dama. Cavalo E6 podia ser, mas acho que dá errado, né? Só se for agora. Vai dar pra não escorregar esse dedo? O chat se divide aí em pessoas torcendo pra eu largar o mouse, pra rir, pra rir de mim, e outra metade que fica agoniada, né? Com medo que eu realmente solte, né? Então, agora, eu tenho uma... E eu acho que eu tenho um lance que talvez ganhe aqui o material. Porque assim, cavalo E6 eu posso fazer, mas aí ele troca, troca, e cavalo C5 me dá um duplex. Então eu não posso, na verdade eu perco, né? H3 é um lance que vai dar errado, mas eu não sei como é que dá errado. Porque no H3 eu enfraqueço um monte de coisa aqui, né? Tá tudo meio instável aqui, meio... E o Bispo não tem casa boa. Se ele jogar aqui, eu tenho um duplex. Se ele jogar aqui, eu tô tomando. Ele pode fazer cavalo C5, mas eu jogo dama C3 com ideias de mate, cutuquei o cavalo, tô de olho no Bispo, tô controlando aqui também. E aí se cavalo E4, eu vou tomar, 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 e aí... Então beleza, né? Então H3, cavalo C5, dama C3. Se ele tomar aqui, eu posso tomar dama G3. Tô no contato aqui, tô de olho ali também, tem o Bispo A3 voando. Eu acho... Ah, tem F3 também, né, Anitta? Mas dá medo aqui essa diagonal. Evita os temas em F2, mas... Eu vou no H3, eu não sei. Não, não, mas talvez não seja ruim. Não, F3 pode ser lógico também. Dá um medo abrir essa diagonal, mas tá seguro, né, parece? Então se ele tomar G3, eu tomo de dama, aí eu tô bonito aqui. Tô garoto aqui. Aí torre por E4, Alan. Isso eu vi. Torre por E4, cavalo E6. Essa era uma das linhas. É... Bispo H3, GH3. Caramba, Alan tá... Malandro no ataque aqui. Esse era bem interessante, bem crítico esse. Toma, toma. Cavalo C5, dama C3, cavalo E4 pra usar a cravada. Mas eu tenho torre toma, peão toma e cavalo E6. Aí eu tô atacando a dama, tô de olho aqui, tô de olho aqui, atacando todas as peças, né? E aí acho que ganhou, né? Mas ele tomou, eu vou tomar de dama. Mas aqui... É, pro G3 seria super ambicioso, né? Pra dar o duplo na marra, né? Porque isso aqui é tão confortável. Eu forço esse, eu troco as damas em paz, cavalo E6. Vamos jogar o final aqui, né? Ah, tem esse que eu não vi? Trocamos. E agora vamos jogar um... Ah, ele quer me ganhar no tempo? Acho que torre E3 tá bom, né? Fez esse. Mas aí cavalo E6, né? Eu quero dobrar aqui. Eu quero manter um pouco, eu quero tomar a hora certa. Aí tô rep 7, Michael. Então, alfa 0, cavalo 3, 0, 5, bispo 3, 3, 3, torre 5, 6, 3, dama 9, 5. Ixi, pendura a peça. Então, agora eu pergunto pra vocês, por que que a gente não joga fora todos os livros de xadrez e usa isso? Hum... A torre vai ficar presa, hein? Mate na torre anunciado aqui. Mate na torre anunciado. Reaf1 e... Reaf1. E... Mate na torre? Matias na área. Então, por que que a gente não joga tudo fora e começa a usar essa nova avaliação? Porque a avaliação é totalmente subjetiva, né? E... Se tem algum tipo de coisa que o computador vai ajudar a gente é nessas avaliações, né? Que ele pode trazer uma visão objetiva pra gente, né? Quem que inventou isso? Que é 3, 6... É 3, 3, 5 e 9. A dama. Ó, 10. Eu falava 10, a dama antes, né? Totalmente... Chutado, né? Vamos começar a usar 3.33. Eu... Trocou o bispo pelo cavalo? É... Perdeu o material. Conseguiu tomar o bispo do cara? Beleza, ganhou o material. Tamo bem, já. Não tem como afogar aqui, né? Tem? Tem, né? Foi eu, foi o Cris. A avaliação também não leva em conta o posicionamento da atividade? Claro, não, leva, leva. Você não pode fechar o olho pra isso, né? Tanto que tem muitos casos que o cavalo é melhor que a torre. Mas, de maneira geral, quando você captura uma torre e você tem o bispo, você fica feliz, né? Porque você ganhou 2 pontos na troca. Agora, quando você troca o bispo pelo cavalo, você instintivamente, você não fica feliz, né? Porque você aprendeu, pô, vale 3, vale 3, né? Então, se o alfazero rodou isso aí em um quadrilhão de partidas e diz que o bispo vale 0,27, 0,28 melhor que o cavalo, se você tomar sempre o cavalo, tomar sempre o bispo com o seu cavalo, você vai... tendência a dar mais certo, né? Claro, você tem que usar teu conhecimento pra otimizar essa avaliação, mas... essa pontuação é só pra dar uma direcionada, né? Você tem que avaliá-lo caso a caso, né? Então, Anitta, mas é aí que tá. É melhor tá na frente, né? Melhor tá 0,25 de vantagem do que em desvantagem. Esse que é o meu ponto, né? Mesmo a longo prazo, mesmo não tendo a técnica, é melhor você tá... Melhor você tá melhor do que tá pior. Já dizia o grande filósofo, né? Vamos lá. Justo, né? Melhor tá melhor. Quanto negativo é um peão dobrado? Também pode ter uma especulação. Pode botar o alfa 0 pra calcular, né? Não, é uma pergunta interessante também. Só que aí é outra coisa, né? Uma avaliação bem... posicional, né? É melhor tá melhor, pois é. Sempre acreditei nisso. 89,7. O cara fez 77,3. H6... E o maluco mandou... É, tinha que ser d4 direto, né? Dei uma bobeada aqui. Rock, bispo c7, d4 agora. Tomou. É, a Anitta tava certa, hein? Era cavalo por e5 mesmo. Essa posição é destruidora. Tem cavalo e4 também. O que eu joguei parece ok, mas não é o melhor lance, não. Essa posição é podre pro preto, né? Tá horrível isso aqui, bispa a3, né? Aqui é um momento interessante. O que você jogaria de pretas? Vamos lá. Você no YouTube aí dá uma pensada, dá um pause também, né? Porque eu vou falar daqui a pouco o que eu acho que é a postura certa aqui de pretas. E você manda nos comentários o que você achou também da partida ou desse comentário agora que vai rolar. O que você jogaria depois de bispa a3? A postura é ruim, tá? Tá 2.5 na frente. Mas postura ruim que é zer derrota? Não. Você escolhe o seu destino. Não é avaliação no computador que ele escolhe. E você tem que lutar o máximo possível, né? Então, pensando no material, o único lance que faz sentido é torre 8 aqui, certo? Porque ele tá ameaçando eu tomar só a torre. Beleza? Você que faz o seu destino. A Anitta tá triste. Ela que vai ter que fazer o seu destino. Exatamente, Jefferson. Aqui, por conceito, você tem que evitar bispo d6. Ele quer tomar a torre também. O branco ganha os tomar a torre. Beleza. Mas essa posição aqui é muito pior do que perder a torre. Por quê? Você perde totalmente a lá da dama aqui, né? O bispo não sai. Você ainda vai ter uma chance de desenvolver pra cá. Só que esse bispo mata o seu jogo, né? Então, essa é a avaliação posicional que você tem que fazer. Então, aqui você tem que jogar d5. Tem. Tá ruim? Azar. Paciência. Tá pior ainda se você não fizer isso. Então, nesse caso, a posição já tá ruim de qualquer jeito. Não vai resolver. Mas você jogar o... O que aguenta melhor a posição ajuda muito, né? Não, d5 aqui tem que ser. D5. Tem que ser. É uma obrigatória aqui. Não tem nem opção aqui. É d5. Porque se o cara toma em passão, aí você joga a torre 8. Você tem mil perspectivas a mais aqui que você quer jogar bispo p6. Se o branco jogar passivo, você tá ok em dois lances. Claro, o branco vai explorar isso aqui. Mas se ele jogar, tipo, um h3, você vai jogar o quê? Bispo p6, cavalo d7, bloqueou o peão ali. Se o branco tá com a estrutura quebrada, você tá no jogo. Ele pode tomar torre se ele quiser também, mas isso aqui, ó, tá tranquilo. Tomar de dama, você desenvolve bispo p6, cavalo d7. Você tem jogo aqui. Ah, foi... Ah, se você tomar aqui, você perde a dama, né? Pode acontecer isso também. É aí que tá. Você vai falar, pô, como é que eu vou achar esse d5 na partida? Por isso que você tem que ver exemplos. Você tem que ver, de repente, um livro, ou de repente, um vídeo, ou de repente, uma live, né? Do cara falando, ó, presta atenção, quando você tá preso, assim, no desenvolvimento, poucas coisas vão ser pior do que isso. Então, perder a torre é o de menos aqui. É o de menos. Então, material importante é, mas tem muitas situações, e aqui, no caso, nem é tão... Assim, não é um conceito tão super sofisticado também, né? A primeira vez que é difícil entender isso. Mas aqui você não tem que se preocupar com a torre. Você tem que se preocupar mais com a saúde geral do seu organismo aqui. Esse desenvolvimento. Repara que ele não sai aqui. Você teria que jogar b6, bispo b7, c5 e cavalo. Ainda assim, esse bispo te complica muito, né? Porque você perde a conexão, né? Com a ala do rei aqui. É, bispo 3.33 e torre 5.6. Vou começar a usar essa avaliação aí. Caraca, ganhei 0.27, assim, na troca, né? E sabe o que é legal aqui? O bispo f7 que eu joguei não foi legal, mas o cavalo e5, quando você começa a ver, só para vocês entenderem como é que funciona a avaliação, né? Você fala, pô, clico, eu não sei avaliar, não sei no meio-jogo. Tudo anda de mão dada ali. As avaliações posicionais com cálculo. O cálculo é o quê aqui? Eu tenho o cavalo e4, tenho o cavalo e5, tenho o bispo f7, tenho um monte de lance. Esse lance, se você começa a calcular ele, você vai pensar o quê, pô? É o melhor lance, tá? Não é duvidoso. Isso é a minha sonha em f7, ele tem que tomar, agora tem que pensar de cabeça, na verdade, isso eu queria mostrar, né? Você fala, pô, cavalo e5, aí o cara toma, eu tomo, ele toma, toma, rock, você tem que entender que essa posição é muito boa para você por causa do par de bispo e o bispo entrar em a3. Porque se você for só pensar na estrutura de peões, cavalo e5, toma, 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 toma parece um lixo para o branco, né? Porque você quebrou sua estrutura, pão e5 está um pouco fraco, talvez. Então, essa que é a dificuldade do xadrez maior, né? Você conseguir calcular, visualizar uma posição lá na frente e conseguir avaliar a posição corretamente, né? Isso que é um diferencial absurdo quando você tem um jogador de 2,600, 2,500 para um cara de 2,750. O cara calcula mais e quando ele fecha o cálculo, ele avalia melhor que você também. E numa dessas, você vai aguentando o cara de 2,600, 2,750, o cara aguenta, aguenta às vezes. Mas em uma dessas avaliações, o cara faz melhor, ele vai lancear mais, ele avalia melhor. E aí numa dessas, é o diferencial da partida, né? Não, mas se for intuição, estava boa, né, Anitta? Enfim. Concluindo, é, bispo F7, que foi uma ideia para tentar atacar, mas não foi legal, tinha que ser um negócio mais posicional aqui. Cavalo E4, D5. Eu estava pensando naquela pedia que eu mostrei no começo, era isso aqui, né? Bispo E5, dama H5, G6, dama E5, D por E4. Vocês lembram o que eu falei para o preto jogar aqui depois de F3? Que eu fiz no meio das setas ali, enfim, estava fazendo palhaçada ali, né? Que eu estou ameaçando aqui. Esse é um outro conceito bem importante. O cara quer abrir uma coluna contra o seu rei. De novo, você não tem que calcular nada aqui para pelo menos começar a avaliar o lance que chama atenção, que é E3. E enquanto isso, Fiholda a fúria no domingo. Vai aparecer aí o link no chat para vocês. Todo domingo tem. 5 da tarde. F3, eu estou tentando abrir a coluna aqui. Então, você tem que fechar a coluna. Para o pessoal que tem menos de mil, esse lance é muito difícil? E3, não? Ou ele é intuitivo? Isso é uma dúvida que eu tenho, às vezes. Uns lances que você já viu muito, assim. Você pergunta para alguém que às vezes nunca viu esse tema, né? Esse lance é difícil ou não é? E3. É o único lance aqui para as pretas. Esse aqui é loucura, né? Você abrir a coluna. Nunca haveria? Não é intuitivo? Será, Shanitz? Tem 1.500. Muito difícil? Não, interessante saber. Esse é um lance bem... Não faria? Não faria nem Ferran e3? Isso aqui é muito comum. Então, assim, eu estou tentando focar nessa série em momentos, coisas que se repetem muito. Se repete muito isso. O pessoal avança o peão para abrir uma coluna para a torre jogar. E aí você não quer deixar a torre jogar. Você gasta um tempo, entrega o peão, mas você não deixa a torre entrar, né? Não é intuitivo? Eu entendi. Eu veria com as minhas 928. E atirar o rei. É, você vai ajudar no desenvolvimento, mas aqui é questão de prioridades, né? Aqui você pode levar ataque de mate direto. O computador diz que dá para tomar em F3 ainda e bis para F5, mas é super arriscado. Então, isso aqui é um conceito que você pode... Bom, beleza. Fechei a coluna aqui, né? Bom, eu vou até mostrar um exemplo no fim dessa análise. Esse vídeo vai ficar um... Um filme... Um episódio de série, quase, né? Uma hora. Bom, é um episódio de uma série, né? Vamos lá. Joguei cavalo G3, então, não sacrifiquei a peça. ED... Ah, cavalo D4 é bom. Achei que foi um lixo antes. Ah, eu tinha um lance bem bonito aqui. Mas... Esse eu nem pensei. Torre não era natural, muita gente falou. Mas tá ok, cavalo D4. O lance bonito era B4 aqui. Esse é um lance difícil pra caramba. Não é o melhor lance, mas eu gosto do B4 aqui, vendo, né, o B4. Você evita o C5, prepara o bispo e tenta tomar de dama em D4, né? Esse é um lance bem fino. Mas cavalo D4 ele gosta. Torre F8. Olha, o lance do Alan tava certo mesmo. É, esse é um lance bem posicional aqui, B4. Eu evito C5, quero acelerar o bispo e tomar de dama, não quero tomar de cavalo. É, esse é fino, pô. Esse é... Não, esse é difícil. Não, nem sonhei na partida. Não, nem é o melhor lance, né? Mas é uma ideia. Agora, vamos lá. Olha! O Alan tava certo aqui. Eu não entendi ainda, tá? Mas dama H5 é o lance correto, rei G8, bispo por H6. Vamos tentar calcular? Sim, dama H5 ganhava aqui. Bom, não ganhava, dava 1.2, né? Mas dava vantagem grande. Rei G... Vamos lá. Dama H5, rei G8, bispo H6. O cara toma, G H6. Eu não vi o que você ia falar do Mike. Aí dama G6, cheque, rei H8, dama por H6, rei G8. Como que eu vou ganhar aí? Cavalo H5, será? Então, mas eu tô defendendo tão fácil ali, né? Ah, não é tão fácil. Dama E7, aí vem torre de A1. Dama H7 aí? É, você vai ter que tomar 1 e botar no tabuleiro. Vai, dama H5, rei G8, bispo H6. Toma. Então, tá ganhado aqui, 5 pontos. Esse aqui, acho que não é bom. Eu também ganho, também ganho. É, você vai fazer um ataque lento aqui, torre de A1. É, não é fácil avaliar. Realmente tá simpião aqui, mas aí o cavalo não sai, né? Pode o Cavalo H6. Esse é bem difícil, é um ataque lento aqui. Se você para pra ver a poção, você começa a perceber que realmente tá difícil, né? É, Cavalo F5 ele toma, Vitinho. Tem um dama F6 vindo, né? Melhor evitar o contato aqui. Será qual que é o problema? Se dama F6, você tem um lance covarde aqui, né? Ah, essa é a ideia. O segundo lance aqui dá igualdade, que é dama H5. Mas você tem dama por F6 e torre 8 e pega o bispo, né? Aí tá morto o branco, o preto, né? Tô com dois pés a mais e ataque, né? Então assim, isso só funciona porque você tem a troca em F6. Senão esse lance aqui parece que defende tudo, né? Você tem um monte de peça na defesa aqui e os bispos tão meio longe, né? Mas eles tão de olho aqui também, de certa forma. Interessante, porque troca a troca e torre 8. E aí desmoronou completamente, né? Tá caindo aqui, torre 1, o preto não desenvolve, né? Exatamente, é. O sacrifício é bom, mas você tem que seguir de maneira precisa, né? Então não é tão fácil sacrificar às vezes. Joguei B3, foi lento. Bice B2. Torre 1, ele não gostou muito. Dama D3. E agora H3 mesmo. Não, foi mais ou menos certo aqui. Ele tinha um cavalo C5. O cavalo E5 dava também, vai ficar 2 por 1. Essa posição a gente falou, né? Bispo D7. Ah não, aqui eu parei e achei que tava ganho. Ele tem esse. Vamos lá. Tá sendo um treino de cálculo pesado esse. Por que que o branco não pode tomar o cavalo aqui? Porque o recomendado é o cavalo F3, que faz bastante sentido, porque você ataca a dama e tá de olho no mate e mantém o contato aqui, mas não ganha, porque dama F6 e aí tá pegando o bispo. A questão é, por que não ganha o cavalo aqui em C5? Eu já não sei a resposta, tá? Eu tô desconfiando. Então, bispo G3 me dá a impressão que é um pouco lento. Cavalo é limpo, pois é. É, acho que o Lucas acertou. Acho que é torre F2. Os dois lances são muito lentos. O Victor também acho que acertou aí. Eu não vi ainda, mas deve ser. Sabe por que? Esse aqui é um lance muito confortável de fazer, né? Porque dama F6 única. Se tomar aqui e cair aqui, então eu troco as damas e aqui tá fraca a estrutura. O branco tá melhor. Cavalo H5, às vezes, tá chegando. Esse aqui, é o que eu falei, enfraqueceu muito F2 aqui. O Lucas correu. Tem cara de ser torre F2 aqui, que é uma bomba. Salve para novo machado. RS, dama de logo Cricor. Estão acabando as peças. Que eu ameaço aqui e tô de olho na base aqui em G3, né? E bispo G3 é muito lento, porque você perde o poder de fogo aqui, né? Tem um cavalo E2 voltando se precisar aqui. Diz até cavalo E6 melhor, mas cavalo E2 tá bom. Quer atacar a dama, controla o check aqui. Mas calma aí, vamos ver. Dama de E2, acho que é lento, Davi. Eu volto, né? Cavalo para F3. Sim, não é bom não, Anitta. É muito violento o ataque aqui com o F2 desmorona aqui, né? Assim, é difícil perceber que tá perdido, mas dá um mal-estar gigante com o F2, né? Porque aqui você tem muita pesta na tua cabeça, né? Muito violento esse ataque. Ele fala rei F2, dama G3, rei E2 tem que ser. Esse rei G1 bispo H3. É um ataque monstruoso aqui, porque então rei 2 tá entrando o check. Repara que o rei preto tá intocável por uns instantes, né? 9 pontos ali, né? Terei que jogar rei E2. Dama G2 não é bom que o rei esconde. Aí torre 8, tem que ser. Rei D1 não pode, que tá levando mate aqui. Rei D2 bispo F4 vai ganhar, então tem que voltar para F1. Torre F8. Rei G1 tô levando mate. Eu tenho que entregar a dama ali em F8. Rei F8 e jogar essa posição que eu tô ferrado, né? Materialmente eu tô só com um pião a menos, mas tô levando um ataque monstro. Torre D1 tem que ser. Mas com esse rei aberto aqui, eu não consigo buscar estabilidade, eu acho, né? Ah, vai ter jogo aí, né? Torre D3, né? Sei lá. É, tem um C5 violento agora, já pegou a iniciativa também. É legal essa posição. Mas enfim, ele jogou bispo G3. Ele tinha um cavalo E5 também interessante. Aí torre toma e depois toma aqui. Fica confuso. Aí o lance do vovô deu certo, né? Ah, torre E7 aqui era bom, vocês devem ter falado, né? Ah, esse era muito forte. Porque não tem torre F7, né? Eu troco, troco, cai o bispo. F3 dava igualdade, Anitta, aqui. H3 dá igualdade também. F3, cavalo E5. Toma, toma, fica duas por uma. Poção confusa pra caramba. C5 dá um empate maluco aqui, porque tá atacando aqui. Aí rola um cavalo F5, sacrifica o bispo, cavalo E7. Rola um perpétuo, sei lá. Isso, mas alguém falou torre E7, Michael. Alguém falou direto torre E7. Não, essa era uma bomba, torre E7. Joguei torre E3 do vovô aqui e aí ele pendurou a peça, né? E aqui mais um padrão aqui, a torre do cara vai muito empolgado aqui, você, cavalo E3. E a torre tá presa agora. Isso é muito comum também, você botar uma peça aqui, tipo um cavalo ou um bispo, e vai encostar aqui pra expulsar essa torre. Bom, seguiu, né? FG3, é que não precisa, né? Mas dá uma pequena vantagem também. Né, que esse lance é muito bom, né? Ir pro final. É muito chato o final. Não dá pra jogar assim. Bispo F5, aí vai jogar no final também. É que aí a estrutura preta é melhor, né? Ele tem 4 contra 3 aqui, e eu tenho 3 contra 2, isso aqui tá dobrado aqui. Ainda é vantagem branca aqui. Dá pra salvar a torre? Não, não, mas é... Não, o máximo é pegar a qualidade. Eu tô tomando de bispo, né? O peão ainda é 4. Ah, você quer jogar... Torre D2. Bom, talvez salvasse a torre, mas vai que é no mínimo mais um peão, né? Muito bem, legal essa análise. Demorou uma hora e meia essa análise, né? Vai ter que fazer uns 3 vídeos, né? Pro YouTube isso aqui. Tchau. 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 Obrigado.